Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Custeio agrícola e pecuário para até 100% do orçamento. Olá, muito bom dia. O Record News Rural de hoje está começando. Olha só, cada vez mais a agricultura familiar tem sido responsável pela alimentação dos brasileiros. Hoje, 70% dos itens essenciais da cesta básica são produzidos por famílias de agricultores que trabalham na terra. Em Goiás, graças a programas sociais, a modalidade deve continuar crescendo. Das mais de 5 milhões de propriedades agrícolas existentes no Brasil, 77% são de agricultura familiar. Elas são importantes para fomentar a produção de alimentos que suprem a demanda do mercado. A agricultura familiar em Goiás tem se tornado um segmento extremamente importante por todos os resultados econômicos que o estado de Goiás tem alcançado no setor produtivo. Aproximadamente 63% de todas as propriedades rurais de Goiás são caracterizadas na forma da lei como sendo da agricultura familiar. A família do Seu Luiz está entre os produtores cadastrados e há pelo menos oito anos produz a banana Prata Pacovan nessa fazenda que fica a 17 quilômetros do centro de Anápolis. Por mês, são produzidas 1.500 caixas da fruta. O trabalho por aqui começa logo cedo, às 6 horas da manhã. Toda semana nós estamos acudindo um serviço. Tem semana que é época de cortar, tem semana que é época de tirar a pé, desbrotar. Aí sempre nós estamos acudindo uma lavoura que o serviço já está na hora. Varia da época do ano? É, varia da época do ano. Agora o mês saiu da safra, aí agora nós estamos zelando o bananal, preparando ele para a próxima safra, organizando para trazer um bom fruto na próxima safra. Ao todo, são 31 hectares de bananal. A terra não pertence à família do Seu Luiz. A produção funciona no esquema chamado meio. Nós, como nós não temos condição de ter a terra, né, comprar a terra, que está tendo muito caro, aí nós pegamos para plantar, aí divide os gastos e depois divide o lucro também com o dono da terra. Para a gente que não tem a terra, se torna muito bom, ainda é bem rentável. O trabalho aqui na família Neres Lima se divide em duas partes e envolve todos os membros da família. Enquanto o Seu Antônio está lá na roça, junto com os filhos, a dona Sônia fica aqui na casa. Ela é responsável pela alimentação, por deixar aqui o ambiente organizado e também pela parte administrativa. Olha, eu levanto umas 5h20 da manhã, aí eu já começo a fazer o almoço. Aí eu faço o almoço, enquanto eu estou terminando de fazer o almoço, eu já faço o café também. Eles vão tomar o café enquanto eu coloco nas malmitas. Aí eu coloco até na caixa de isopor para eles comerem, para eles levarem para a roça já bem quentinho, né. Aí, depois que eu saio, eu já vou cuidar das coisas de casa, uma casa, fazer a parte financeira, anotar a banana, fazer acerto com os que tem que fazer, né. Então, assim, eu fico mais nessa organização mesmo. Graças a um programa do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, eles recebem assessoria de uma agrônoma que ajuda a entender se a produção está dando lucro ou não. A agrônoma deu a explicação certinha como é que faz, é para ter, assim, é aquele, como se diz, para a gente ver se está tendo lucro, as despesas, as entradas, tudinho do que entra. Eles também estão cadastrados no programa PAA do Governo de Goiás, criado para incentivar a agricultura familiar. PAA a gente entrega diretamente, né, para a instituição de caridade, aí dá uma ajuda boa, porque, igual, a gente entrega na CEASA. O que é entregue na CEASA é um valor. No PAA, ele paga quase o dobro do que a gente entrega na CEASA, né, então é um incentivo muito bom do governo. Além do PAA, o governo do Estado também tem outras políticas públicas para incentivar a agricultura familiar. Programas como o Mecaniza Campo, onde o governo do Estado de Goiás tem adquirido máquinas e implementos agrícolas que estão sendo destinados às atividades agrícolas da agricultura familiar, ao programa Regulariza Campo, que também tem regularizado e titularizado as propriedades rurais devolutas do Estado de Goiás em favor de agricultores familiares, o polo de fruticultura do Vão do Paranã, em que o governo do Estado de Goiás pretende consolidar a região nordeste do Estado de Goiás como um dos principais polos produtivos de frutas provenientes de propriedades rurais da agricultura familiar. Tanto lá na roça quanto aqui na casa, o serviço é difícil, mas no fim das contas, compensa. Viver na fazenda assim é outra vida, né? É bom demais a conta. Não é o clima, tem hora que a gente está meio cansado e tudo, você sai no terreiro aí, vê um passarinho, um cachorro e tudo, você volta nova em folha. As exportações brasileiras de carne suína foram recordes no ano passado. Já 2024 começou com os preços do suíno vivo e da carne em queda. Por causa do período de renda limitada e férias escolares, a demanda por suínos está menos pressionada. Com isso, os preços iniciaram o ano em baixa. A constatação é do CPEA. Já em relação às exportações brasileiras da proteína, o volume embarcado em 2023 foi recorde, considerando-se a série histórica da SESECS, iniciada em 1997. Dados da Secretaria, compilados e analisados pelo CPEA, apontam que foram escoadas 1 milhão e 200 mil toneladas de carne suína no acumulado do último ano, uma quantidade 10,3% acima da de 2022 e 8,4% superior ao maior volume até então registrado, em 2021. No mês de dezembro, foram exportadas 109 mil e 600 toneladas, considerando-se produtos in natura e processados. Também um recorde para o mês e aumentos de 4,7% em relação a novembro e 8,3% sobre dezembro do ano anterior. A exportação de carne e de frango também cresceu, 8,6% em 2023. Cerca de 4 milhões de toneladas foram enviadas ao exterior. Levantamentos do CPEA mostram que os preços do frango inteiro recuaram neste começo de 2024, influenciados pela menor demanda típica do começo de ano, por causa das despesas extras da população. O setor segue com a estratégia de reduzir os valores em busca de melhorar a liquidez, evitando elevar os estoques. Em relação às exportações, o volume de carne e de frango enviado ao exterior em 2023 bateu um novo recorde, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. Foram 4,7 milhões de toneladas do produto in natura e processado embarcadas no ano, superando em 8,6% a maior quantidade até então exportada, que foi de 4,3 milhões de toneladas em 2022. Já a receita caiu 2,7% para R$ 48,9 bilhões em 2023. A severa estiagem que atinge as regiões norte, noroeste e nordeste de Minas Gerais já afetou 326 mil produtores rurais. É o que indica o levantamento concluído pela Emater do Estado. O abastecimento de água está comprometido em 78,4% das propriedades rurais mineiras, prejudicando o consumo de pessoas e dos rebanhos, segundo a Emater. O motivo é a seca que tem afetado várias regiões do Estado. Infelizmente, nós estamos atravessando um problema muito grave de estiagem em Minas Gerais, que está afetando em especial o norte do nosso Estado, o noroeste, o Vale de Equitinhonha, Mucuri e Rio Doce. A Emater fez um levantamento junto a 241 municípios da região e identificou que 326 mil agricultores foram afetados, de alguma forma, por essa estiagem prolongada, com uma queda muito grande da precipitação histórica nessa região. E os principais motivos, as principais consequências é realmente o impacto na perda da produção desses agricultores, que muitos deles não conseguiram realizar o plantio, outros perderam grande parte do que plantaram. Então, a gente precisa agora de articular apoio a esses produtores para superar esse momento de dificuldade que eles estão atravessando. Os grãos foram as culturas mais afetadas pela estiagem. A estimativa da Emater é de que 91,3% das lavouras deixaram de ser irrigadas e que 71% do que já foi semeado deverão ser replantados, caso haja chuva suficiente, nas próximas semanas. A gente identificou que foram mais de 92 mil hectares de grãos afetados, principalmente. Principalmente milho, feijão e soja, em todas as regiões do Norte e Noroeste, Jequitião, Emocuri e Rio Doce. O café é o principal grão produzido e exportado pelo Estado. Apesar disso, nessas regiões afetadas pela seca, a cultura não é muito explorada. Desta forma, os impactos no setor cafeiro ainda estão sendo analisados. A cafeicultura, para essa região, não é uma atividade muito presente, nem para o Norte, nem para o Noroeste. A gente tem a região da Chapada, de produção tradicional de café, mas ainda é prematuro dizer sobre o impacto na cafeicultura, que ainda está em uma fase de florada, de brotos, que a gente ainda não consegue mensurar o impacto desse estresse, da falta de água nas atividades produtoras de café, que em grande maioria, principalmente na região da Chapada, é de sequeiro. Na pecuária, o levantamento da imatera aponta que em 56,4% das propriedades, a alimentação do gado está esgotada, e 27,8% tem quantidade suficiente somente para os próximos 15 dias. Apenas 15,8% das propriedades pesquisadas tem alimentação suficiente para o gado para o período de 30 dias. Os números mostram ainda que a produção de alimento para os animais em 2024 está comprometida em 95,9% das propriedades. Além disso, a oferta de pastagem para o rebanho no próximo ano é insuficiente para atender as necessidades dos animais em 85,9% dos estabelecimentos. Para produtores que têm crédito rural com seguro, de custeio, do Proagro, eles podem acessar diretamente as instituições financeiras para tentar uma renegociação e acionar o seguro. Tem produtores que não têm tanto crédito rural para investimento quanto sem seguro, eles podem procurar o escritório local da Ematera e solicitar um laudo de perdas. Com esse laudo em mãos, ele vai procurar a instituição financeira para tentar uma renegociação. Uma outra opção é o Garantia Safra. Esse é um instrumento do governo voltado aos pequenos produtores para amenizar os prejuízos. O benefício é concedido aos agricultores familiares em caso de perda de pelo menos 50% da área, devido ao excesso de chuva ou estiagem. O Garantia Safra é um programa que envolve todos os entes federais, tanto a União, Estado, Município, e tem a adesão dos produtores rurais. É uma política que é muito presente no semiálido, onde essa região foi muito afetada, e quando for comprovada realmente a perda nesses municípios, pode acionar o Garantia Safra que os produtores vão ter o direito a esse benefício, que é um valor de R$ 1.200,00 por produtor que aderiu ao programa Garantia Safra. As cotações da cenoura subiram 11% nos primeiros dias de 2024. As informações são divulgadas pelo CPEA e indicam que o clima continua impactando nas lavouras de Minas Gerais. As cotações da cenoura apresentaram aumento expressivo de 11% entre os dias 8 e 12 de janeiro, na região produtora de São Gotardo, Minas Gerais, com a caixa de 29 quilos, sendo comercializada a média de R$ 125,00. Segundo a equipe do Hortifruti CPEA, os preços vêm aumentando gradativamente desde as últimas semanas de 2023. Na semana do Natal, por exemplo, os preços estavam em R$ 70,00 a caixa. Na semana do Ano Novo, a caixa já estava na casa dos R$ 100,00. O aumento no preço pode ser explicado pela baixa disponibilidade de raízes, agravada pelo elevado índice pluviométrico em Minas, impedindo a entrada do maquinário. O calor intenso e o clima úmido também têm facilitado o aparecimento de doenças nas lavouras, como a nematóides, causando bifucações em algumas áreas, o que acaba resultando em possíveis descartes. O Record News Rural de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. RECORD NEWS RURAL Oferecimento Bradesco Custeio agrícola e pecuário para até 100% do orçamento